Olha aqui a Dona Cleusa acelerando, estava no Rio Grande do Sul, agora Santa Catarina e está indo para Três Lagoas. Eu digo para todos que têm essa vontade de vir para as estradas, vocês têm que pensarem assim, a estrada é uma coisa que tu nunca sabe para onde tu vai, para onde vão mandar. Então assim, ah, eu quero trabalhar mais 30 dias e estar em casa, às vezes está, às vezes não está, então assim, tem que conciliar as coisas e tem que saber que motorista de viagem é de viagem, né? Então a família tem que entender, os filhos tem que entender que o papai ou a mamãe está trabalhando para trazer o seu sustento, não tem hora marcada de vir para casa. Então você que está pensando em ser motorista de viagem, não fique pensando que, ah, eu vou fazer assim, vou estar... Não, às vezes dá sorte de ir em 30 dias, às vezes menos, 30 dias, às vezes... Então assim, eu quero que vocês pensem bem, eu ontem estava no Sul, estou em Santa Catarina, agora estou indo para Mato Grosso e Três Lagoas. É uma coisa que a gente que já escolheu essa profissão, tem que assimilar isso aí, a família também, quando você for para a estrada, tem que já deixar bem ciente que é assim que funciona. Não adianta dizer assim, ah, mas o fulano ficou 30 dias fora e voltou para casa, às vezes dá sorte, às vezes não dá. Então é isso aí, eu nem imaginava ir para o Mato Grosso e estou indo agora, né? Saindo aqui de Santa Catarina. Os planos mudam a cada momento, a gente quer... só um pouquinho. Já carregou aí, né? Já, já. Pode subir? Não, não, eu vou... Eu vou sair agora, eu vou para Mato Grosso. Não vai carregar? Não, era para carregar, mas já vou para Mato Grosso agora. Ah, beleza. Obrigada. Viu? Até o guarda mandou subir. Mas é isso aí que eu quero que vocês saibam. Que a gente vai conforme... A gente tem regras a seguir, né? A chefia, patronagem, tudo. Então é isso aí, essa alegria toda. Ele riu e eu ri também porque eu já estava ciente que eu ia carregar aqui e no fim mudou. Mas é assim que eu quero que vocês entendam. Esse sorriso no rosto, essa alegria de estar trabalhando, não importa para que lado, não importa. A gente demora um pouquinho para chegar em casa, mas a gente chega em casa. A gente leva o sustento. E coisa boa estar trabalhando. Coisa boa estar trabalhando. E quero que todos aí também estejam trabalhando. Então, acelerar. Proteção divina a todos e a mim também. Prez na goz? Aí estou indo. Beijos, beijos, beijos.